Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil pessoal Quanta novidade Brasil afora aí com relação a quebra de cláusula de barreira, né? Todo mundo sabe que isso sempre foi uma luta muito árdua, possível, mas muito difícil, muito complicada Necessitaria ali de vários contatos políticos dentro da Assembleia Legislativa ou da Câmara Federal E aí através do Distrito Federal que implementou a lei lá com o deputado do PDT Pro fim da quebra da cláusula de barreira, né? Parece que tá se ramificando pelo Brasil, tá? E do que eu estou falando? E não é que o Rio de Janeiro também apresentou uma lei idêntica à do Distrito Federal Abolindo, abolindo a cláusula de barreira em concursos públicos, tá? Os candidatos no Rio de Janeiro já estavam ali muito excitados, muito felizes Porque já tinha um projeto de lei tramitando e a passos largos, tá? Que é o 5.334 de 2022 Que dobrava, dobrava o número de vagas ali pra Polícia Civil do Rio de Janeiro Só pra vocês terem uma ideia, a priori, pro cargo de inspetor foram 100 vagas E pro de investigador, 200 vagas Ou seja, dobraria isso pra 400 e pra 200 E automaticamente também dobraria o número de cadastro de reserva No caso do investigador iria pra 2 mil E no caso de inspetor pra mil Só que agora, pessoal, veja vocês Foi colocado pra CCJ Da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Um projeto de lei que finda a cláusula de barreira Ou seja, se você alcançou aquela nota mínima pra não reprovação sumária Você não está eliminado do concurso Exatamente o que aconteceu aí em Brasília Então essa informação é importantíssima pra galera aí Da Polícia Penal do Pará Pra Polícia Militar do Pará Pra Polícia Civil aqui do Ceará Pra Polícia Civil do Paraná Pra Polícia Militar do Amazonas Eu citei esses concursos porque é onde eu tenho contato com a galera aí Que tá correndo atrás pra essa quebra da cláusula de barreira, né? Então imagine vocês, se no estado de vocês Preste atenção, aconteceu o que tá acontecendo em Brasília Em Brasília já aconteceu E o que está acontecendo no Rio de Janeiro Onde já foi mandado ali o projeto de lei Também para o fim da quebra da cláusula de barreira Então o que eu oriento a vocês, tá? Candidatos que têm essa intenção da quebra de cláusula de barreira Pegue esses projetos de leis, tá? Pegue a lei já do Distrito Federal Que já tá promulgada, que já tá valendo, tá? Pega a decisão do STF, do ministro Edson Fachin E pega essa minuta de lei lá do Rio de Janeiro Que foi mandada agora pra CCJ da Assembleia E leve pra um deputado também pra colocar na Assembleia Legislativa do seu estado, cara Entendeu? Porque isso vai te consumir muito menos tempo Imagine você não precisar acionar a justiça Não mais ficar correndo atrás de deputado E simplesmente ali esperar ali as vacâncias surgirem E obviamente todas essas instituições tem muita vacância Tem muita vaga aberta, tá? Então você ali teria possibilidades reais de ser chamado E a administração pública também economizaria Nessa questão de realização de concurso Porque ela teria ali um varto material humano ali pra utilizar Porque as pessoas ficaram ali naquela lista de espera Naquela lista de reserva, né pessoal? Então, ótima notícia lá vindo do Rio de Janeiro Você, meu amigo do Rio de Janeiro Que eu já tinha certeza que a lei 5.334 passaria E dobraria o número de vagas no Rio de Janeiro Com essa nova lei vindo aí na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Todas as pessoas que alcançaram aquela nota mínima Pra não reprovação sumária Estariam dentro do jogo novamente, beleza pessoal? Então corra atrás do seu deputado aí nos seus estados Levem a lei do Distrito Federal Levem a minuta de lei do Rio de Janeiro Que já foi pra CCJ E acione aí um deputado aí E acione a sua Assembleia Legislativa Pra também ser votada no seu estado Beleza pessoal? Sucesso, sorte, tomara que dê certo Até pra mim, papai Porque eu também estudo ainda pra concurso Beleza galera? Um forte abraço Fique com Deus E até a próxima E até a próxima